Fazer parte da Corte do Vinho vai muito além da satisfação pessoal. As meninas que ocupam essa posição representam o município durante todo o ano nos eventos agendados. São homenageadas no recinto da festa e recepcionam os visitantes que chegam a Andradas. Além de representar a beleza da mulher andradense, rainha e princesas, tem a missão de mostrar para os turistas que aqui vêm, na festa do vinho, tudo o que o município tem de melhor. O reinado de Ana Paula está chegando ao fim e ela afirma que esta foi uma experiência única na vida dela. O título lhe rendeu sucesso na carreira de modelo. Além de rainha da 47ª Festa do Vinho, foi eleita Miss Sul de Minas. Para mim foi muito importante, foi uma experiência única para mim. Porque eu representei a minha cidade, que eu cresci desde pequena. E é uma honra muito grande você representar uma cidade que você tem tanto amor e orgulho. Além disso, abriu muitas portas para mim. Porque se não tivesse sido o concurso da rainha, eu não teria tido coragem para ir no do Miss Sul de Minas. Foi também uma alavanca para mim. Abriu muitas portas e eu fiquei muito contente. O período de inscrições para o concurso da rainha e princesas da Festa do Vinho termina nesta quinta-feira, dia 6 de junho. Será feita uma pré-seleção e 12 candidatas são selecionadas para participar do desfile. Os organizadores estão satisfeitos com o retorno do concurso. Muitas meninas já compareceram na divisão de turismo para realizar o cadastro com fotos e dados. Bom, as inscrições atenderam as expectativas. Várias meninas já procuraram a Secretaria de Turismo e fizeram a sua inscrição. São meninas de todas as idades, da idade entre 16 e 26 anos. Então, está caminhando muito bem, superando expectativas. Para confirmar a inscrição, são duas fotos, do tamanho 10x15, xerox, do RG, CPF e comprovante de endereço. Quem tiver interesse em participar, a gente está recebendo as inscrições até na quinta-feira, lá na Secretaria de Turismo, na rua João Miranda da Silva, número 134. E outras informações pelo telefone 37313858. O desfile das candidatas à Rainha da 48ª Festa do Vinho será realizado no dia 29 de julho e pela primeira vez na Praça Doutor Alcides Moscone. De acordo com os organizadores, a ideia é oferecer oportunidade para que mais pessoas prestigiem o evento. Ana Paula participou do desfile em ambiente fechado, mas acha que o local aberto também é adequado para o evento. Olha, antes em clube, ele tinha um pouco mais de glamour, era mais reservado, mas agora o público, na praça, mais gente vai poder ver, né? Vai ser maior para o público mesmo, para todo mundo assistir. Eu acho legal também. Então, você acha que as pessoas vão comparecer em maior número, maior interesse por ser na praça? Eu acho que sim, porque fica mais acessível, né? No clube era um pouco mais fechado, tinha que ter o ingresso, tudo. Agora na praça, quem quiser ir, assiste. E fica a dica da nossa rainha para sua futura sucessora. Olha, vale muito a pena, é muito gostoso participar, é uma competição, né? É um concurso, mas perdendo ou não é gostoso. E o que eu acho que elas têm que ter bastante é confiança. Porque se a gente não for confiar no nosso potencial, quem vai? Então, se elas entrar confiantes, determinadas a ganhar, eu acho que conseguem. O que eu acho que a gente não for confiar no nosso potencial, não é um problema. Legendas por TIAGO ANDERSON